Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos repassar algumas notícias mais quentes de hoje, né, que tá acontecendo. Tem algumas coisas pra gente falar, mas, cara, notícia de hoje aí, bem fresca mesmo. Milan tá muito perto de completar a contratação do Sven Botman, né, como a primeira contratação pra próxima temporada. Trabalho em progresso, as conversas já estão adiantadas por meses, né. Milan está trabalhando pra achar um acordo com o Lille, né, o valor da transferência. E o Botman já está pronto pra aceitar a proposta contratual do Milan. Né, cara, eu acho que deve ser coisa aqui de 35 a 40 milhões de euros pelo Botman. Zagueiro holandês, um dos grandes destaques do Lille, já na temporada passada, nessa temporada. Grande contratação do Lille, ou do Milan, quer dizer. E, cara, por que o Milan tá investindo? Verba de Champions League. Verba de Champions League, entendeu? Faz toda a diferença, entendeu? Então, tipo assim, o Milan já tá aí garantindo um zagueiro. E, cara, o Milan vai fazer ali uma sequência de zagueiros muito boa. Você tem o Kijae, que vai votar de lesão. Você tem o Carlo Lu, que tá jogando bem. Você tem o Tomori, que tá jogando muita bola, entendeu? E agora com o Botman. Cara, o Milan vai ter quatro zagueiros aí. Porra, muito bom, né? O Milan tendo um titular, eu acho que o titular deve ser Tomori e Botman, né? Com as condições de A, pressão, volume, tudo correto. É Tomori e Botman titulares. Vai, você tem o Kijae, que é um líder. Pô, um puta zagueiro. Você tem o Carlo Lou, você tem o Romagnoli ainda que pode entrar. Cara, então, tipo assim... Não sei se acha que o Romagnoli contra ele acaba essa temporada. Tem que ver. Então, o Milan, cara, uma grande contratação do Botman aí. Sensacional. E, cara, o Milan que tá de olho aí no antigo amor, né? Domenico Berardi. O Milan que tá voltando a carga aí pelo Berardi. Já foi tentado na temporada passada. O Berardi que, cara, muita gente falou, não, essa cor de uma temporada. Nessa temporada ele tá fazendo até melhor. 14 gols e 14 assistências nesse ataque brilhante, né? Do Sassuolo, né? Berardi, Raspadores, Kamaka, Traore ali. Foi boga, que foi pra Atalanta agora. Cara, eu acho que muito provavelmente aí Berardi, Kamaka, até o Raspadores não deve ficar no Sassuolo. Sassuolo deve ser estraçalhado aí no mercado de verão. Então, vamos ver se consegue manter pelo menos um ou dois, né? Mas, tipo, o Milan que tá avaliando e, cara, o encaixe do Berardi é natural. Essa ponta direita ali que você tem o Júnior Messias, que o Berardi em relação ao Júnior Messias é um baita do upgrade. Você tem Rebite ali que tenta cair ali, Sali Marques. A ponta esquerda tem dono, o Rafael Leão, né? Tem dono, ali tem dono, né? Pelo meio ali, o Brahim Dias. Eu acho que esse meio campo ali, o Brahim Dias... Não sei se o Milan vai querer comprar ele, porque é do Real Madrid ainda. Mas, na ponta direita ali, o Berardi cai como uma luva, cara. Cai como uma luva nesse 4-2-3-1 do Pioli. Seria uma grande contratação do Milan, mas não vai ser barato. Eu acho que o Sassuolo ia pedir na casa de 25 a 30 milhões de euros pelo Berardi. De que, cara, seria pro Milan, pro jogo, pro esquema do Milan, ele cairia como uma luva, né? Então, cairia como uma luva mesmo o Berardi. Grande contratação, acho que se o Milan conseguir desenrolar isso com o Sassuolo. E o Bayern que tá aí tentando contratar e tentando atravessar o Barcelona, né? Como falou o Fabrício Romano, o Bayern vem trabalhando em duas frentes, né? O Mazzaro A e o Gravebeck com o Raiola. Ambos são jogadores do Raiola por semanas, né? Tipo um pacote de dois jogadores. Conversas ainda estão acontecendo. Barcelona ainda está esperando a reação de final pelo Mazzaro A, enquanto o Baia tá negociando com o Ajax pelo Gravebeck, né? Como fala aqui o Fabrício Romano, ó. O Baia realmente tá indo pra cima do Gravebeck, né? E com o Raiola com a sua prioridade, né? O acordo ali contratual de Gravebeck com o Baia tá bem avançado, né? Agora tá trabalhando ali com o Ajax pelo valor se pagar pelo Ajax. O Mike Vilge, que é um jornalista bem antenado ali do Ajax, ele fala que o Ajax vai tentar uma última tentativa de renovar com o Gravebeck. O contrato dele não acaba no meio desse ano. Acaba no meio de 2023. Mas é aquela coisa, né? Pode perder o jogador de graça. Mas o jogador já fez sua escolha, já tomou sua decisão de ir pro Baia. O Baia fez um grande plano pra ele, um plano esportivo muito bom. Não é só de dinheiro. Mas a gente sabe que também tem um dinheirinho envolvido, né? Obviamente é um step-up, né? Você sair do Ajax, pode ganhar no Baia, né? Mas também tem muito o plano esportivo que o Noggesman apresentou pro Gravebeck, né? O Baia quer 35 milhões de euros. O Baia oferece 17 milhões de euros garantidos, mais 10 milhões de euros em variáveis. E o Baia quer um... O Ajax quer um pouco mais, mas vamos ver como é que vai ser essa negociação aí, né? Negociação é isso entre times. E tipo, eu acho que o Gravebeck deve ser jogador do Baia. O Mazarouai é um negócio aí que, cara, o Baia tá vindo forte. Dizem que a proposta que o Baia fez pelo Mazarouai financeiramente é melhor do que a do Barcelona. O Barcelona que já tem uma proposta na mesa pelo Mazarouai. 5 milhões de euros por temporada. É a proposta do Barcelona. O Xavi ligou pro Mazarouai, conversaram. Conversaram, parecia que o negócio tava muito bem encaminhado, mas o Baia... É aquela coisa. Enquanto não colocam o autógrafo no papel, irmão, o negócio vai rodando, né? E tipo, e o Baia entrou forte aí pelo Mazarouai e tá disputando aí briga-briga aí com o Barcelona, né? Já tem gente em Barcelona que fala que o Barcelona perdeu o terreno nessa briga. Que o Baia hoje é favorito, mas que ainda é muito 50-50. Depende de quem? Do jogador. Quero ir pro Baia? Quero ir pro Barcelona? Depende dele, né? Obviamente que ele vai escolher. No Baia, eu acho que ele chega titular. Eu acho, né? Porque tem lá o Testazinic, o Sully tá indo embora. O Pavard deve ser zagueiro com a saída do Sully. Se o Baia não contratar zagueiro, o Pavard deve virar zagueiro. Então, o Mazarouai, obviamente, já cai como lateral direito titular. No Barcelona, você tem o Dest, você tem ali o Daniel Alves, que pode renovar pra mais uma temporada. Então, aquela coisa. Como é que fica isso aí? A competição ali seria maior, né? Então, no Baia, eu acho que ele já chega como titular. No Barcelona, eu não sei se ele é tão titularzinho assim. Então, vamos ver, né? Mas eu acho que o Chaves, se o Chaves conversou com o cara, eu acho que o Chaves tem mais ou menos na cabeça como quer usar o Mazarouai. Depende agora do jogador pra onde ele quer ir, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.